Olá, tudo bem? Bem-vindo ao LICOM, o portal de livre conhecimento do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Este vídeo é um passo a passo para você ter acesso aos nossos cursos livres, que estão nessa plataforma na modalidade de MOCS, Cursos Massivos Online. Bom, essa aqui é a nossa plataforma, licom.unicentro.br, e aqui você vai ter acesso a vários grupos de trabalho. Um deles que nós vamos falar hoje são os cursos livres. Bom, todos eles têm temas diversificados, né, e como eu já disse anteriormente, eles são na modalidade de Cursos Massivos Online e Abertos. Isso indica o quê? Que você tem cursos com cargo horário e, né, ela pode ser flexível ou não, no nosso caso são cursos com 40 horas, mas você pode fazer onde você estiver e ao seu tempo. Isso é muito legal, não é verdade? Além disso, nós temos temáticas bem diversificadas e todo mês nós estamos lançando sempre novos cursos. Bom, então aqui você tem informações sobre isso. Você também tem informações aqui em como participar de um curso, e esse vídeo é sobre isso, né? Você vai criar uma conta, vai escolher o curso ou os cursos em que você quer se inscrever, você vai estudar o material proposto e ao final fazer uma avaliação, que nós chamamos de avaliação de conteúdo. Caso você atinja de 70 para cima, você já pode emitir a sua declaração online. Isso é muito interessante. Agora, claro, se você quiser e precisar um certificado com registro da Universidade Estadual aqui do Centro-Oeste, você entra em contato conosco pelo e-mail licon.unicentro.br e a gente vai te atender a essa solicitação. Aqui, você também tem acesso a um vídeo institucional sobre o licon. E aqui são os nossos cards, né? Que indicam esses temas de trabalho dentro do portal. No nosso caso, nós vamos falar hoje sobre os cursos abertos. Então, clicando em cursos abertos, você vai ter acesso aos cursos disponíveis para você, ok? Então, o que nós vamos fazer? Por exemplo, eu quero me cadastrar em alfabetização na perspectiva do letramento. Então, eu vou clicar no card. Caso você já tenha cadastro na plataforma, você vai colocar o seu usuário, sua senha e acessar. Caso seja a sua primeira vez, você vai criar uma conta. Bom, quais são os dados que você precisa colocar? Uma identificação de usuário, pode ser letras iniciais, né? Como, no meu caso, Manuela W. Ou você cria uma identificação de usuário e uma senha. Depois disso, você tem que colocar um endereço de e-mail, confirmar esse endereço, colocar o seu nome completo, o seu sobrenome, a cidade onde você reside e o país. Esses outros campos aqui embaixo, eles são importantes para a emissão do certificado com registro, tá? Então, por gentileza, coloque a data de seu nascimento, o CPF e um telefone de contato. Aí, depois, você clica em cadastrar este novo usuário. Ok. Vamos pensar que você já fez o teu cadastro e aí você quer acessar a sua conta. Coloque o seu usuário e senha. Caso ele solicite que você vá até a sua caixa de e-mail e clique no link para acessar o portal, você o faça. Ok? Muito bem. Eu já me cadastrei e agora já começo a navegar na disciplina. O que nós temos aqui? O nosso layout pedagógico, ele parte do princípio de que tudo você vai poder saber da tua disciplina nessas bolinhas aqui, que a gente chama de abas. Então, você tem a bolinha 1 e 2, que são a aba 1 e 2, respectivas à introdução desse curso, tá? Então, aqui tem um vídeo explicando o que é o MOOC, tudo o que você precisa fazer, que eu já comentei com vocês aqui no vídeo. No 2, tem uma apresentação do curso. Então, o que vocês vão ver durante esse curso? As aulas, elas estão organizadas em 5 unidades. Vejam lá, aula 1, você clica na bolinha 1, vai aparecer a aula 1, tá? Clicando na bola 2, na bolinha 2, o material da aula 2. Aula 3 e assim por diante, você, tá? Aula 3. Aula 4. Aqui existem sugestões de jogos e tal, que a professora vai discutindo com vocês. E a 5, também algumas dicas, tá? É claro, cada disciplina, cada curso, né? Ele tem uma organização diferente, mas elas sempre são indicadas aqui pelas abas. Aí, você vai clicar em avaliação 1, na bolinha 1, que é a avaliação de conteúdo. Então, eu estudei todo o material, vou fazer a avaliação de conteúdo. Nessa aqui, é uma avaliação em que, se você tirar D7 para cima, você pode obter a tua certificação, ok? online. Na aba 2, nós gostaríamos muito que você dissesse o que você achou desse curso. Então, você clica aqui e tem acesso a um questionário de avaliação do conteúdo. Já na aba da certificação, então, caso você tenha acesso ao questionário, faça o questionário e tenha o acesso a essa aba, quer dizer que você tirou de 70 para mais, tá? Então, você também vai poder emitir a declaração do curso, depois de você realizar a avaliação, né? E só vai estar disponível para você fazer se você tirou de 70 para cima, ok? Se você tiver alguma dúvida, você vai nos encontrar nessa aba aqui, chamada Ajuda. E aqui tem um fórum em que você pode conversar conosco, tirar todas as suas dúvidas, ok? Gente, então é isso. Basicamente, essa é a organização, essa é a dinâmica que você vai encontrar em todos os cursos. Professora, eu posso ter acesso, eu posso fazer um curso, dois, três cursos ao mesmo tempo? Claro, pode, tá? Não tem problema nenhum. Então, esteja muito, muito envolvido nesse projeto, porque é um projeto que nasceu há muito tempo atrás e agora nós estamos concluindo esse projeto, né? Colocando disponível para a nossa comunidade, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, você envia um e-mail para nós e esse e-mail também está registrado aqui, licon.unicentro.br. Se você também quiser entrar em contato conosco, aqui estão os nossos telefones de contato, ok, pessoal? Então, uma ótima formação a todos e se tiverem dúvidas, nos procurem. Legenda Adriana Zanotto